DJ Marquesa, princesinha do Mandelão Ai, não siga das ESS Peito respeita, filho da punta Esse é o DJ Vick original Tá comandando os Mandelão, caralho Pimpe na bunda, vai mulher Ebolando pros bandidos Vai fazendo macetinha Tchabuceta pros amigos Vai fazendo macetinha Vai fazendo macetinha Vai fazendo macetinha Eu tava dormindo e ela me acordou com o Baclera DJ Marques, a princesinha do Mandela Ai, não consegui dar as ESS Peito respeita filho da punta Pimp na bunda vai mulher Ebolando pros bandido Vai fazendo macetim Cabe a buceta pros amigos Vai fazendo macetim Vai fazendo macetim Vai fazendo macetim Eu tava dormindo e ela me acordou com o Baclera Eu tava dormindo e ela me acordou com o Baclera Eu tava dormindo e ela me acordou com o Baclera Eu tava dormindo e ela me acordou com o Baclera Eu tava dormindo e ela me acordou com o Baclera E aí